Os quatro indivíduos implicados no burtel assassinato da funcionária bancária de 30 anos, Euridice de Oliveira, no ano passado, compareceram nesta segunda-feira diante do tribunal para serem ouvidos. A sala da terceira sessão foi pequena a julgar pelo número elevado de pessoas interessadas em acompanhar o assunto. O início, agendado para as 10 horas da manhã, uma hora depois o juiz da causa anunciava o diamento devido ao suposto problema de saúde do procurador da causa, deixando para o mês de novembro. Nós vamos adiar a sessão para o dia 30 de novembro. A decisão não agradou a muito dos presentes, que de seguida murmuravam em plena sala de audiência. Um facto que repete pela segunda vez. Nós estamos aqui porque estamos sentida. Perdemos uma irmã, não perdemos um trapo. Mas como a última palavra é do juiz da causa, este apelou por ordem e respeito. Eu agradeço o silêncio nesta sala, porque senão vou mandar evacuar a sala e ainda vamos arranjar problemas com algumas pessoas, porque falta de respeito eu não admito. Estamos dentro do tribunal. Por isso faz favor silêncio. O juiz ainda sou eu. Nesta segunda-feira seriam ouvidos quatro arguidos implicados no assassinato de Eurides de Oliveira, com destaque para Manolo Ferraz dos Santos, irmão do ex-governador de Luanda, José Maria, este que alega-se ter tido relação marital com a vítima. Segundo apurámos, quatro sessões serão suficientes para depoimento dos mais de 30 declarantes e testemunhas e depois da sentença. Lembro-lhe que Eurides Bernada de Oliveira foi assassinado a tiro em janeiro de 2011, na rua Comandante Eurico, momentos após ter parqueado o carro e se preparava para tirar a filha do mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.